Há 15 dias atrás, nós estávamos no mesmo lugar, no Rio Vagedo, em 13 de maio, mostrando a condição da Maria Luísa e do Jair. E hoje, depois de 15 dias, nós estamos voltando. Mas eu quero que você relembre esta matéria que nós fizemos há 15 dias atrás. Quando acontece alguma coisa, a gente fica numa situação precária. E eu, como gosto de mostrar, e a situação deles é essa daqui, ó. Ó, daqui, ó. Isso daqui é a comida que ela tem. Ela disse que não tem vergonha de mostrar. Olha só, isso é o que ela tem, né? Não tem comida porque o rendimento não dá. Esse que é o problema. Junto com ela mora uma filha de 13 anos, tem mais filhos, são casados, e ajudam do jeito que pode. O Linha Solidária foi chamado aqui porque aqui é... Aliás, nesse espaço que nós estamos, é onde ela vive praticamente 24 horas por dia, cuidando do marido dela. O marido dela é o... Jair. O Jair. Jair Felizardo, né? Não, o Jair Feliz Inácio. Feliz Inácio. O Jair Feliz Inácio. E quando veio... Ela chegou ali no Vargedo, no Trevinho, ali perto da igreja, vinha vindo um caminhão baú e bateu nele. O cara mesmo disse que ele foi ocupado. Aí ele caiu, caiu de moto, né? E deslocou o FEMO. Ali perto do Mercadinho Daniel ali. Aí ele caiu e ficou ali, não levantou mais, né? Aí ele cortou a canela, o... Bom, dali ele foi encaminhado até o Hospital de Morro da Fumaça. Isso. Daí lá, daí o doutor Eduardo lá, deu uma costurada lá mais ou menos, e mandou lá pro hospital de Criciúma. São José. É. Que tinha que encaminhar pro tropedista. Daí ele foi. Levou pra lá, foi pra lá. Tudo chegou lá. Aí os médicos botaram tipo uma tração na perna dele. Pra... Ou se pro lugar pra eles... O FEMO pra eles fazerem cirurgia, né? Botar uma prótese. E ele ficou internado quanto tempo lá? Aí ele ficou 22 dias pra botar essa prótese. E daí, cada vez que eles iam mexer nele, como ele era muito obeso, ele já tinha pressão alta. Aí ele saía fora. Porque ele era muito, muito pesado. Daí eu e mais duas meninas, que eram duas enfermeiras magrinhas, né? Pra pegar ele. Era... Não dava, né? Aí mexia o osso, saía fora. Aí assim foi indo. E foi indo. Foi, foi. 22 dias. Aí a pressionária começou a subir, começou a subir. Ele dizia, Luísa, vai lá e chama as enfermeiras que eu não tô bem. Não tô passando bem. Aí eu ia lá e chamava e dizia assim, não, espera um pouquinho porque não tem só ele pra atender. Tem vários pacientes. Assim, mas ele tá com dor de cabeça. Aí elas demoravam pra vir. Nossa! Ele foi bem mal cuidado lá. Bem mal cuidado mesmo. Eu chorava direto. Daí, aí foi um dia, aí o médico veio e falou pra ele, o motopedista. O senhor Jair, o senhor, eu não tenho bônus pra dar pro senhor. É assim, ó. O senhor vai ter que esmagrecer, porque o seu fêmur não... Toda vez que a gente vai colocar pra abater o raio X, ele tá fora. Então, assim, ó. A cirurgia, ela é assim, ela é bem delicada. É uma cirurgia grande, né? Perder muito sangue. E você tem que emagrecer. Ó, isso é um procedimento mesmo. Teria que emagrecer pra passar pela cirurgia. É, porque daí não ia dar boa pra fazer. Porque daí ela é muito obeso. Pois é, e a condição da Maria Luísa e do Jair é essa que vocês acabaram de ver. Só que agora, nós estamos voltando, depois de 15 dias, para fazer a prestação de contas do Linha Solidar. Chegamos novamente aqui na casa do Jair e da Maria Luísa, que nós vamos saber como é que foi a repercussão da nossa campanha, que, como eu sempre digo, é os nossos telespectadores que nos acompanham e nos ajudam. Vamos entrar aqui na casa da Maria Luísa e também do Jair, né? Ela está aqui, ó, já junto com o Jair. O Jair já tá aqui sentadinho, numa boa. Eu fico desse lado, Carioca? Lá de lá. E como é que eu entrevisto ela? Vem cá comigo aqui, vem cá. Isso. Aqui tá o Jair, já sentadinho, de banho tomado, né? Tá tudo certinho. E aqui, a Maria Luísa. Maria Luísa, há 15 dias atrás, nós estivemos aqui, fizemos aqui a campanha pro Jair. Como é que foi a repercussão? Foi boa. Foi bem boa. Graças a vocês. Primeiro lugar, adeus, e depois vocês e as pessoas que ajudaram nós. Muita gente aqui? Aham. Muita gente. Agradeço muito a todos. Nossa, muito feliz. Bastante feliz. Aham. Bom, a Maria Luísa, as imagens que você vê, quando nós viemos aqui, geladeira vazia, armário vazio, eles estavam passando necessidade. E graças a Deus agora, ela ganhou uma infinidade de comida. Ganhei bastante. Carne tem até pro final do ano? Tem. Bastante coisa. Bom, a Maria tem uma quantidade de comida agora, tem bastante carne. E uma coisa interessante é que as pessoas têm vindo visitar vocês, né? Aham. Tem bastante gente. Bastante. Graças a Deus e a vocês. Aí, por trás de vocês. Tá. Por parte da prefeitura, eles chegaram a ver a matéria também? Viram, viram. Ontem, até ontem eu fui lá buscar, pegar remédio. Pegar remédio pra... Foi uma consulta minha, né? Pra psiquiatra. E a moça lá, que trabalha na secretaria, ela disse que vai vir aqui. E mais a outra lá, que falou comigo, disse que vai vir o pessoal do Jaguaruna aqui. Também é Jaguaruna? Aham. Um monte de pessoal. E o pessoal que normalmente vem aqui visitar, ele é mais ou menos da onde? Ah, é de Criciúma, é 13 Maio, Jaguaruna, um monte de lugar. Todos os lugares. Aham. Até de... Vai vir um rapaz da Alemanha aqui. Da Alemanha? Ele tem os parentes ali de Estação Cocal, ele vai vir passear pra cá em outubro. Daí ele vai vir pra cá, ele vai vir aqui em casa. Legal, né? Uhum. Muito bom. E o Jair tá melhor então, Jair? Ah, bastante coisa, né? Nossa, isso é um monte de coisa. Ganhou, né? A primeira vez que eu vim aqui, gente, isso é uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar. Ela tava muito triste, sabe? Muito triste mesmo, muito triste. E hoje, assim que ela me viu, ela já sorriu. E não tem palavra melhor pra gente, não tem emoção melhor, quando a gente vê a pessoa com um sorriso daqui, né? Que sai um pouco aquela carga, aquela coisa negativa. E eu quero agradecer você que veio visitar, porque o importante não é só doar. O importante é vir visitar. Vim visitar também, né? É verdade. E ele gosta das visitas? Gosta. Gosta bastante. Bastante? Aham. Distrai bastante, né? Ó, teve uma irmã dele que faz um ano que não veio aqui. Ela veio aqui e trouxe bastante coisa pra nós. A irmã viu também. Aham. É porque a irmã dele é muito depressiva, né? Daí ela não gosta de ver ele assim. Mas ela veio. Veio, veio. Veio. Parece que ela já tava vindo aqui hoje. Que bom. O Jair até teu irmão veio aqui? Que bom, né? Ganhou bastante coisa, né? Tá melhor, tá se recuperando. Que coisa boa, né? E ele tá entendendo mais hoje. Tá, tá. Tá entendendo bastante coisa. Que bom. Então, olha, então, gente, isso aqui é uma prestação de contos que a gente tá fazendo, que é no Linha Solidária, que é o caso do Jair e da Maria Luíza. Teve uma repercussão muito forte nas redes sociais, no programa Linha Verdade. E eu quero agradecer vocês mais uma vez por esse carinho, por essa ajuda, por essa mão amiga que vocês estenderam pros casais. Enfim, mais um caso resolvido, mais um caso bem encaminhado. E daqui pra frente, o Jair e a Maria Luíza com a ajuda de todos. Tem gente que vai ajudar por mês com material de limpeza. Tem outros que vão continuar trazendo comida. Tem gente da Alemanha que vai vir aqui. Enfim, o Jair e a Maria Luíza agora estão amparados. Graças a você, graças a grande repercussão que nós temos também na mídia social. E graças a todos que acreditam nesse programa, que possa fazer da vida das pessoas um pouquinho melhor, um pouquinho diferente, que possa trazer um pouquinho de alegria. Deixe uma mensagem aí no final, pessoal. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, Deus. Depois vocês, e uma amiga minha lá da Linha Batista, e as pessoas que ajudaram nós. Peço a Deus que abençoe todos eles, né? Que, nossa, não tem nem palavra. O que eles fizeram pra nós, as coisas que eles disseram aqui, a gente tá muito feliz, muito feliz mesmo. Que bom. Que bom que a lágrima passa a ser sorriso. Isso que a gente quer. Jair, tudo certinho? Bacana? Então faz assim, ó. Obrigado. Né? Tá aí, então. Até o Jair já tá diferente. Deus abençoe que daqui pra frente ele tem um pouquinho mais... É uma coisa que eu tenho, Ricardo. Mas ele é... É por causa do derrame, ele fala meio enrolado. É lógico. É lógico. É lógico. Mas a gente entendeu bem o sinal dele, e a gente sabe que, graças a Deus, daqui pra frente vai ter um pouquinho mais de conforto. É isso que a gente quer. Obrigado a todos vocês. Em nome do Jair, em nome da Maria Luísa, em nome da RTV, em nome de Deus, por essa mão amiga que vocês estenderam mais uma vez. Vem, anjos voando neste lugar. Paz. No meio do povo, em cima não faz. Violência. Subir e descender em todas as pessoas. Vem, anjos voando neste lugar. Não vingue, não investe. Não sei se a igreja...